Olá, falamos direto da redação do Jornal do Correio com as últimas informações, as notícias em destaque de agora em ocorreio.com.br. E você acompanha. Apagou? Enquete confirma lideranças de rádios do Grupo Fandango de Comunicação. Também a seguinte informação, termina terça-feira a prazo para parcelar em PVA 2017. 2017, investimentos federais na cultura tiveram redução em 2016, reunião de atendimento ao interior de Cachoeira do Sul. 34 candidatas concorrem para a Corte Carnaval de 2017, uma grande expectativa girando em torno dessa escolha. Para o Fandango Carnaval, hoje à noite acontece a reunião na PVA de Vereadores que vai se decidir sobre o repasse para as entidades carnavalescas em Cachoeira do Sul. Conforme a nossa reportagem pode apurar nos bastidores do desativo cachoeirense, a votação deve terminar acirrada, com a diferença bem curta entre os favoráveis a esse repasse e os contrários a esse repasse. Essas e outras informações você encontra agora em ocorreio.com.br. É restrito, é gratuito e você fica muito bem informado sobre as notícias que fazem diferença na sua vida. Você de Cachoeira e da nossa grande região de abrangência. Acesse, estamos esperando para bem informar você.